Olá pessoal, tudo bem? Pode ter um som de criança no fundo e um som de chuva, mas eu vou fazer esse vídeo aqui que é um conteúdo interessante para vocês. Às vezes o pessoal pergunta se tem como inserir a tabela de um template no outro. Por exemplo, eu tenho o template estrutural aqui do Revit, vou abrir ele aqui. E esse template tem algumas tabelas aqui já prontas de pilar, vergalhão, fundações e tal. E vamos supor que você iniciou um novo projeto a partir de um template padrão do Revit estrutural. Então sendo assim, eu abri dois templates. O template padrão do Revit, onde eu não tenho nenhuma tabela, e o template estrutural aqui que tem várias tabelas. Como que eu faço para colocar essas tabelas do template que eu fiz e o template novo? É fácil, mas ele tem que ter alguns cuidados, porque alguns elementos de cálculo, dependendo de algumas configurações que tem no template, pode não funcionar. Mas, de modo geral, é assim. Seleciona as tabelas, copia para a transferência, vem no nível 1 aqui, dá um CTRL V, OK. Vai dar algumas mensagens, normal. E aqui nós temos as tabelas copiadas para o novo template. Tá? Daí agora seria só salvar. Então você tem as mesmas tabelas aqui, de pilar, tudo que eu fiz antes está aqui. Perfeito? Um abraço e até mais.